O Brasil está adotando um sistema que os países mais envolvidos do mundo possuem. É justamente um sistema que integra informações, inclusive possibilita o acesso direto ao banco de dados da Interpol. De maneira que quando uma pessoa compra a passagem para vir ao Brasil, quando faz o check-in ou quando a porta do avião em que sai é fechada, nós recebemos a informação e os dados dessa pessoa, permitindo o cruzamento com o banco de dados da Interpol. De modo que quando essa pessoa chega no Brasil, nós já sabemos exatamente todas as situações que, porventura, possam implicar numa análise criminal, numa análise, até muitas vezes, de que a pessoa seja indesejável no solo brasileiro. Agora, ministro, alguém quer continuar? Eu queria só mais uma coisa em relação ao agradecimento que o senhor fez ali, que o senhor conseguiu pegar o áudio. Qual era o principal ponto de agradecimento do senhor a esse equipe? Qual a diferença que, de fato, eles fazem aqui? Olha, hoje, no mundo todo, segurança pública é integração. E nós precisamos estar integrados a todas as polícias do mundo. A presença desses policiais aqui, são 37 países que estão aqui, mais três agências de colaboração, fazem com que nós tenhamos um intercâmbio, um fluxo de comunicação que realmente possibilita o padrão de segurança que nós estamos tendo na Copa do Mundo. Nós já detectamos situações que já foram objeto de ações da Polícia Federal brasileira por força dessa interação. Então, portanto, eu acho que, em larga medida, o padrão excelente de segurança que nós temos tido nos grandes eventos, e particularmente agora na Copa do Mundo, se deve a esses policiais, a essas corporações que auxiliam, interagem com a Polícia Federal brasileira permanentemente. Ministro, onde é o tipo de situações? Só para esclarecer, 37 ou 35? 37, não é isso? 37? 37 países. 37 países. Que tipo de situações, ministro? Situações de pessoas procuradas, situações de torcedores, como vocês sabem, violentos de outros países que já foram detectados. Uma série de situações são fruto desta colaboração. Esse sistema que nós estamos lançando hoje, esse sistema de cruzamento de dados, que possibilita o Brasil estar em pé de igualdade com os países mais desenvolvidos do mundo nessa parte de segurança, ele já está em funcionamento já há muitos dias. Nós estamos acompanhando e testando. Estamos agora lançando oficialmente, porque ele tem se mostrado exitoso, ele mostra que realmente nós estamos num padrão de excelência, como nós desejávamos, equivalente aos principais países do mundo, no ponto de vista de controle, de prevenção de ilícitos e de atividade policial integrada. Já houve alguma ação graça? Já, já houve. Já houve, não. Já fomos, não vamos revelar, tá certo? Acho que seria indesejável que fizéssemos, mas já houve situações, sim, decorrentes desta situação. Então, portanto, extremamente positivo. Qual o procedimento? A pessoa chega a pisar no país ou ela chega... Você pode, às vezes, evitar que ela pise, mas às vezes não dá, porque ela já passou, já fez o check-in, né, quando você detecta. Então, quando ela chega no país, você tem a informação acerca dela e toma a medida legal que é cabível, né, em cada caso. Não, a polícia federal tem e, dentro dos seus mecanismos internos, colocará em funcionamento em todas as situações que exigirem o acesso a essa informação. Ministro, ontem a gente percebeu que entrou 3 milhões de dólares no país sem nenhuma tarifa. A Receita Federal, inclusive, ela não se pôs, mas esse dinheiro foi, inclusive, escoltado pela Polícia Federal, né, ministro? Não fica feio? Não. Eu acho que o que nós temos aí é uma situação de entendimento a partir de realidades que estão postas para a realização da Copa do Mundo. A informação que nós tivemos é que nenhum procedimento legal foi ferido. Então, portanto, na medida em que a coisa foi declarada, né, em que se declarou, nós demos a proteção, evidentemente, aos recursos para que nós não tivéssemos nenhum contratempo. Então, ou seja, a lei tem que ser respeitada. Se ela é, nós temos que fazer o possível para que nós tenhamos um grande evento. Mas não foi declarado, né? Foi realmente uma escolta cabível e necessária? Diante da situação de risco que estava posta, sem sombra de dúvida. Mas não foi declarado, né, ministro? Essa é a questão. Me parece que foi declarado, sim. Foi declarado ou não? Foi declarado na Receita. A informação que eu tive, eu não sou da Receita, tá? Você nem a Receita, mas está informando. Foi declarado. Porque essa era a questão. Quando surgiu, eu presenciei a discussão e se falava, não havendo a declaração, não há nenhum problema contra o ingresso desse recurso. Então, não houve crime tributário nesse caso? Não, claro que não. Se houvesse, a nossa postura teria que ser outra, né? E a respeito dos campistas que estão vendendo o que foi feito com o caso deles. Veja, nós estamos coibindo, nós estamos coibindo esse tipo de situação, porque ela é ilegal, ela é ilícita, né? E na medida em que se detecta e que você vê que é um estrangeiro que está fazendo isso, você toma as medidas legais cabíveis em cada caso, né? Que são aquelas que estão previstas no estatuto de estrangeiro. Legal. Certo? Legal. 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 Legal.